E aí pessoal, beleza? Então, eu recebi diversas perguntas lá no Facebook referentes ao vídeo anterior que eu fiz de um reparo em uma GTX 760, vou até deixar o vídeo aqui na descrição para vocês conferirem lá onde no vídeo eu falei sobre a diferença entre um fusível e um fusistor e daí isso gerou muitas dúvidas na galera, alguns perguntaram como identificar ambos no circuito qual que é o fusistor, como substituir um fusistor pelo outro, como saber se eles são idênticos para substituir se pode colocar um fusistor diferente no lugar do outro, etc, etc então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tirar essas dúvidas aí de vocês onde eu até montei aqui um circuitozinho básico que eu vou estar mostrando na prática para vocês a diferença, ok? Galera, o fusistor ele nada mais é do que um resistor e aqui a gente encontra um o fusistor geralmente ele é preto, no caso o resistor, porque como eu disse no outro vídeo o fusistor ele vai fazer o papel de resistor quando a corrente que ele suporta for excedida, ok? Aqui no caso era para ser usado um indutor, mas as fabricantes agora elas estão usando o fusistor no lugar do indutor, ok? Esse fusistor aqui, ele está fazendo a proteção aqui da linha de 12 volts da alimentação do PCI Express, certo? Então a alimentação entra nele, passa por ele e sai do outro lado então o fusistor ele não fica ligado na linha positiva e negativa ele só fica ligado em um polo, no caso um polo positivo então ele faz um jumper no polo, é como se ele interrompesse a trilha e fizesse a junção dela como se ele fizesse um jumper na trilha, ok? E é o que eu vou mostrar aqui, como vocês podem ver aqui, está interrompido aqui, eu interrompi aqui a linha positiva, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês os testes Então pessoal, o valor de resistência do fusistor fica discriminado em cima dele, certo? Com o número, no caso esse aqui ele é de 0 ohms lembrando que quanto menor o número, maior a resistência quanto maior o número, menor a resistência então você pode colocar um fusistor diferente no lugar de outro porém o que acontece galera? O fusistor ou o fusível, ele sempre vai ser o componente com a menor resistência na trilha para se caso fechar um curto, a carga vai para cima dele ele que vai sofrer é o dano do curto o fusistor ou o fusível, ele sempre tem que ter uma resistência menor do que a resistência da trilha porque se a resistência dele for maior do que a resistência da trilha quem vai sofrer o dano do curto vai ser a trilha da PCB, ok? Outro caso é de você colocar a resistência do fusistor muito abaixo da resistência da trilha daí você vai comprometer o desempenho do sistema por que? Vou explicar aqui agora como que funciona isso vamos supor que essa GPU aqui, ela consome 2 VRMs 10 amperes lembrando que esses dados de consumo são só exemplos, tá galera? não estou dizendo que isso são dados reais de consumo aqui dessa placa, ok? são exemplos mas continuando aqui supondo que essa GPU consome 2 VRMs 10 amperes, certo? as trilhas da PCB, elas sempre suportam uma corrente bem acima disso vamos colocar o dobro aí, 20 amperes, vamos supor que essas trilhas suportam 20 amperes, ok? então, o fusistor ou o fusível, ele tem que estar entre essas duas correntes ele não pode suportar mais do que a trilha da PCB e também não pode suportar menos do consumo da GPU porque senão você limita o desempenho da GPU, ok? então, o ideal nesse caso aqui era do fusistor suportar aí uma corrente de uns 14 amperes bem próximo do consumo da GPU no caso porque a gente joga um pouquinho a mais para a margem do overclocking, certo? senão a placa de vídeo não vai conseguir ter um desempenho legal em overclocking porque ela vai ficar limitada porque quando você faz o overclocking você também aumenta o consumo da GPU um pouco então, se você coloca um fusível ou um fusistor que suporte exatamente 10 amperes o mesmo consumo que a GPU consome em estoque, né? vai ficar no limite se você fizer um overclocking a corrente excedente já vai ser transformada em calor aqui pelo fusistor e o fusistor não vai deixar essa corrente exceder os 10 amperes e se fosse um fusível de 10 amperes ia ser pior ainda porque aí quando fizesse o overclocking que excedesse os 10 amperes o fusível ia abrir e daí a placa de vídeo já ia perder o vídeo não ia nem ser identificada pelo sistema mais, entendeu? então, galera o ideal é que o fusível ou o fusistor ele seja sempre um pouco acima mas nunca suportar uma corrente a corrente acima da corrente que as trilhas suportam, ok? então chega de teorias vamos fazer os testes aqui na prática agora eu tenho aqui na minha mão duas lâmpadas, ok? para quem não sabe aí a lâmpada quando ela está em série no circuito ela faz a mesma função de um fusistor são duas lâmpadas de 12 volts a maiorzinha aqui ela tem 5 watts e a menorzinha aqui tem 2 watts vamos então converter isso aqui para amperes, ok? como eu expliquei no vídeo lá das fontes para a gente converter aqui a potência em watts para amperes é só a gente dividir a potência pela tensão que a gente vai ter a potência em amperes, ok? então é só a gente pegar aqui os 5 watts e dividir por 12 que a gente vai ter aqui 0.4 amperes então esse fusistor aqui ele suporta 0.4 amperes e esse fusistor aqui de 2 watts dividindo aí 2 por 12 volts a gente vai ter aí aproximadamente 0.15 amperes então galera vamos imaginar que seria uma placa de vídeo aqui seria a fonte do PC da gente que eu já pré-ajustei a tensão dela aqui para 12.2 volts que é mais ou menos a tensão aí que a fonte do PC manda na linha de 12 volts aqui são as trilhas da placa de vídeo e aqui seria a GPU esse fã seria a GPU, certo? eu já fiz aqui os testes já medi essas trilhas aqui elas suportam 3 amperes em 12 volts eu fiz umas resistências aqui para medir e acima de 3 amperes elas se partiram, certo? então essas trilhas elas suportam 3 amperes, ok? essa GPU no caso, né? ela tem uma potência aí de 3.5 watts em 12 volts então convertendo para amperes também a gente pega 3.5 e divide por 12 a gente vai ter aí 0.3 amperes de consumo ou seja, essa trilha aqui ela suporta 3 amperes então dá tranquilamente para funcionar aí essa GPU então a gente vai colocar aqui um fuzistor de 0.4 amperes está 0.1 amperes acima do consumo da GPU que é de 0.3 amperes a gente vai soldar aqui ele em série para fazer um jump aqui na trilha como se fosse o fuzistor mesmo lá na placa, ok? tá aí pessoal, fiz a soldagem aqui do nosso fuzistor e eu vou ligar aqui o sistema como vocês podem ver aqui a nossa GPU está funcionando perfeitamente a potência dela não está limitada porque esse fuzistor nosso aqui ele suporta uma corrente de 0.4 amperes, né? passando dentro dele como a nossa GPU aqui ela consome 0.3 amperes o nosso fuzistor aqui, né? está alimentando a GPU tranquilamente sem problema nenhum beleza agora vamos simular um curto aí ó imediatamente a nossa GPU para de funcionar e a corrente excedente ali, né? ela está sendo transformada em calor ok? mas as trilhas elas estão intactas quem está sofrendo com curto é o componente com menor resistência na trilha como eu disse no caso do nosso fuzistor mas ele não abre porque no caso aqui excedeu o 0.4 amperes que ele suporta então o que está passando ele está transformando em calor tirou o curto a GPU volta a funcionar normalmente está tudo funcionando normalmente agora vamos fazer o teste diferente a gente vai tirar esse fuzistor aqui que suporta 0.4 amperes e a gente vai colocar aqui o menorzinho aqui ó que suporta 0.15 amperes ou seja, suporta menos do que a nossa GPU consome a GPU consome 0.3 pronto soldei aqui o nosso outro fuzistor certo? e vamos ligar aqui o sistema e olha que interessante galera a GPU está funcionando ok? pode ver que está funcionando porém o nosso fuzistor aqui como ele não suporta né? o 0.3 amperes de corrente ele só suporta 0.15 os outros 0.15 amperes estão sendo transformados em calor aqui nele ele está transformando os outros 0.15 amperes excedentes em calor então ele está limitando aqui o desempenho da nossa GPU mas a trilha aqui ó ele está fazendo a proteção normalmente do sistema que a trilha está intacta como vocês podem ver se a gente fechar o curto aqui ó vai fazer a proteção normalmente olha lá ele está transformando mais corrente em calor então a luz ficou até mais forte mas olha lá o nosso GPU já parou de funcionar aqui no caso tirou ele volta para o jeito que estava mas olha que legal vou pegar aqui o multímetro para vocês verem aqui ó vou medir aqui ó vou aterrar aqui né que é a mesma coisa de aterrar aqui ó e na linha positiva está entregando 12.2 antes de passar pelo fuzistor e depois do fuzistor olha quantos que está entregando para a gente 6 volts de tensão ou seja ele está limitando o desempenho aqui da nossa GPU ele está transformando né em calor os outros 6 volts aí né que é quase metade e é exatamente os outros 0.15 amperes aí de corrente então colocar um fuzistor com a resistência muito abaixo né funciona faz a proteção das trilhas normalmente mas você pode limitar o desempenho da placa de vídeo aí ok então o ideal é sempre você trocar o fuzistor e colocar o mesmo idêntico colocar o mesmo ou então colocar um equivalente que você saiba ver quanto que a placa de vídeo está consumindo para colocar um fuzistor equivalente mas se você não sabe o que está fazendo o ideal é você colocar o mesmo para não acontecer isso aqui ó você limitar o desempenho da placa de vídeo por colocar um fuzistor com a resistência muito baixa então agora galera a gente vai fazer outro teste que é o que muita gente faz em placa de vídeo a pessoa tira o fuzistor e faz um jump ele solda mesmo né eu já vi muita gente fazendo isso tira aqui o fuzistor né e como não tem outro igual e tal a pessoa pega o estanho aqui né e faz um jumper ali ou seja você está ultrapassando a corrente que as trilhas suportam se fechar um curto quem vai sofrer o dano vai ser as trilhas ok mas antes galera eu vou estar colocando um fusível eu vou pegar um fusível de menor resistência similar com o mesmo suporte de amperagem dessa lâmpada aqui certo vou colocar aqui para vocês verem a diferença do fusível que o fusível ele abre certo ele não faz isso que o fuzistor faz então aí pessoal soldei aqui um suposto fusível aqui certo isso é um fiapo de cobre mesmo mas suporta aí a mesma corrente que esse suposto fuzistor nosso aqui suporta de 0.4 amperes ó liguei o sistema a nossa GPU está funcionando perfeitamente sem limitação de desempenho mas qual é a diferença do fusível e do fuzistor vamos lá nós vamos fechar um curto aqui agora simular vamos supor que os mosfets que alimentam a GPU eles estão aqui vamos supor que um mosfet aqui né que um transistor entrou em curto aqui agora olha o que vai acontecer ó viram o fusível o fusível se partiu ele abriu e fez a proteção do sistema normalmente igual o fuzistor a GPU não está funcionando mais ou seja a placa de vídeo no caso aqui nem daria vídeo né o fusível abriu só substituindo por outro o fuzistor ele já não abre esse excesso de corrente aqui ele transforma em calor essa é a diferença de um para o outro agora a gente vai fazer aqui a simulação se fosse um jumper né se a pessoa viesse aqui com o estanho e fizesse um jumper aqui no lugar do fusistor ou do fusível né beleza pessoal eu nem soldei aqui o jumper não eu soldei aqui a trilha direta aqui na fonte já porque é a mesma coisa certo porque o jumper inclusive ele ia entregar uma resistência maior do que essa trilha ainda eu estou deixando a mesma resistência no caso é como se não tivesse proteção no sistema é a mesma coisa o sistema vai funcionar normalmente como vocês podem ver aí sem limitação de desempenho também porém galera se um mosfet entra em curto ou algum outro componente entra em curto um capacitor SMD entra em curto olha o que que acontece ó viram aí o GPU parou de funcionar obviamente e você fritou todas as trilhas da PCB porque daí a trilha passou a ser a resistência mais fraca no sistema né e nesse caso aí a placa de vídeo já era né sem solução eu gosto de mostrar as coisas na prática pessoal porque na prática a gente sempre tem um entendimento melhor e é isso aí espero que tenha ficado claro pra vocês aí sobre a função e a importância de um fusível e de um fusistor no sistema né e a diferença entre eles é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo se foi útil pra vocês deixe seu like aí que é muito importante pra gente e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal aí pra tá acompanhando os próximos conteúdos e é nóis tamo junto falou fui